O tempo é agora Ana, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade em estares aqui connosco. Quero que nos fales desta caminhada de Quaresma e de Páscoa que o Departamento da Liturgia acaba de anunciar. Olá, muito obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui e poder representar a equipa que tem então esta proposta fantástica para a caminhada da Quaresma e da Páscoa. Portanto, esta caminhada surgiu numa necessidade de um maior envolvimento de todas as paróquias num caminho sinodal. E ela é constituída com base nos vários textos litúrgicos do tempo em si. E com base nisso nós desenvolvemos várias propostas, entre elas para a dinamização da liturgia, para a dinamização de momentos em família, na catequese, nos jovens como um grupo e até chegamos às escolas. E em torno disto tudo nós tentamos fazer propostas que ao longo do tempo nós, porque isto não é uma caminhada única, já tivemos outras anteriores, e que vamos aprendendo caminhada após caminhada, coisas boas e coisas más e vamos sempre no melhor caminho possível. Como é que pensais isso, cada um em casa? Explica-nos como é o funcionamento da equipa, que trabalho é que se distribui para depois chegar a este resultado final? Em boa verdade, atualmente estamos cada um em sua casa a trabalhar e fazemos muitas reuniões online, por causa da compatibilidade do horário de todos. Nós somos sete e às vezes é complicado um dia naquela hora num local onde podermos reunir todos. Mas ela é pensada em conjunto, entre todos. Nós reunimos, nós às vezes andamos muito à volta de um tema e podemos começar a reunião com um tema. Chegamos ao fim e dizemos, ok, o tema é este. E se calhar uma semana depois mudamos o título do tema, mas a constituição da caminhada em si, ela mantém-se e acabamos por ser fiéis a ela. E vem de muitas das vezes coisas que vamos lendo, coisas que vamos ouvindo, quer seja na nossa paróquia, quer seja em outras, porque às vezes até surgem boas ideias de outras paróquias, que nos podem fazer um clique para uma ideia para a nossa. Este ano a imagem principal, vou dizer assim, enfim, posso até estar a dizer a margineira, mas vais-me corrigir, a imagem principal é a tenda. Já o Advento e o Natal nos falava de uma tenda, agora de novo para a Quaresma e para a Páscoa surge de novo esta imagem, a construir até do modo visível nas comunidades, por exemplo, a tenda. Porquê a tenda? Ora, portanto, nós não quisemos, ou melhor, quisemos reaproveitar o ícone da caminhada anterior, do Advento e do Natal, que era uma tenda. E nós sabemos que houve várias paróquias que abraçaram a caminhada e que investiram propriamente numa tenda. E tendo em conta a ideia que nos surgiu para esta nova caminhada, achamos fantástico voltarmos a reutilizar a tenda e achamos até que a tenda é um excelente ícone para uma caminhada que parte de nós para fora. E também esta imagem que o próprio sínodo, na etapa continental, acaba por nos propor. Alarga o horizonte da tua tenda. E eu fiz essa leitura também, que está aqui uma certa ligação, também com esse mesmo propósito, da caminhada sinodal e a imagem torna-se uma imagem feliz. E o que é que se faz com isso? Explica-nos alguns dos aspectos que vós estáis a propor para realizarmos. Nas nossas comunidades, ou na catequese, ou na escola, o que é que fazemos semanalmente com a vossa proposta? Ora, portanto, a caminhada é dividida em duas partes, que é claro, é o tempo da quaresma e o tempo da páscoa. A tenda vai estar presente, ou o ideal é a tenda estar presente nos dois espaços temporais. E, portanto, na quaresma o objetivo é que a tenda esteja simples, despojada de tudo e qualquer coisa, já que na caminhada anterior ela tinha todo um pano a cobri-la. Isso tem um propósito. É o propósito de descobrir-nos interiormente, não é? Vamos descobrir a tenda para nos descobrirmos a nós também. E então a proposta no tempo da quaresma é, são lançadas alguns desafios em tons interrogatórios, para nós nos descobrirmos a nós próprias no nosso caminho que nós fazemos diariamente com Deus. E então a tenda, o objetivo é ela estar presente e completamente simples, somente a estrutura dela, ou seja, ela triangular em pirâmide, como as pessoas fizeram a dela. Não tem qualquer razão de ser. E depois passamos para a parte da páscoa em si, e com a páscoa é o nosso símbolo de felicidade, não é? No cristianismo. Nós vamos então florear a nossa tenda. Vamos revesti-la com verdes e principalmente com flores. A cor, o simbolismo da alegria que lhe é a páscoa para nós. E daí, na páscoa, nós vamos então sair da nossa tenda e fazer caminho. Fazer caminho para uma missão em que vai ter diversas direções. E nessas direções nós vamos colocar ou setas ou mini tendas que vão justificar a missão naquela semana específica, com aquele contexto específico. Algumas das propostas mais concretas que nos possas explicar ou partilhar, ou na catequese, ou nas famílias, ou nas escolas, todos esses ámbitos vão estar abrangidos pela vossa proposta. Elas estarão disponíveis na vossa página. Já é habitual também, mas através da página da arquidiocese podem depois encontrar todas estas propostas que o Departamento da Liturgia nos oferece para esta caminhada de quaresma e de páscoa. Mas alguns elementos. Para despertar aqui alguma curiosidade, explica-nos, na fase em que estiveste envolvida, alguns dos pormenores desta caminhada. Ora, portanto, os materiais exatamente vão estar todos disponíveis, quer na página, quer depois numa drive, onde vão ter todos os materiais, desde a imagem, o guião, e vai estar lá exemplos explicativos de como podemos até aplicar as coisas, até porque nós construímos as nossas propostas de uma forma simples, para não ser extremamente elaborado e as pessoas perderem o interesse logo à primeira. Ou ser difícil de realizar por causa de todos os pormenores, e assim, de um modo abrangente, cada comunidade ou cada família, cada escola, cada catequese vai adaptando à sua própria realidade. Exatamente, adapta. E pode ser criativo ou não. Isso toda a gente é livre. Há pessoas que podem despender de mais tempo e realizar uma coisa muito mais criativa, e outros que não. Isso está à liberdade de cada um. Eu estive focada maioritariamente na parte da quaresma, em que eu focava-me anteriormente, maior parte na catequese, que é onde eu também faço, também tenho missão, também sou catequista, mas acabei por fazerem todos. Portanto, até para a liturgia, um bocadinho com base no que os meus colegas também faziam as caminhadas anteriores, eu também tive algumas ideias, e nós temos ideias desde conversas familiares, em que tocam em pontos sensíveis do que Jesus nos ensina verdadeiramente, que é para as famílias se sentarem e tomarem um tempo, estarem juntos e poderem conversar e partilhar. Portanto, os mais velhos darem a sua experiência de vida aos mais novos, como os mais novos suscitarem as perguntas, fazerem aquelas perguntas que às vezes fazem na escola e as respostas não são as melhores, dos colegas do lado, e com os pais, com os avós, com quem estiverem em casa, conseguem fazer. Por exemplo, na parte da catequese, nós também temos desafios interessantes em que maioritariamente é o catequista que lança na sala da catequese, mas que também podem ser posteriormente trabalhados em casa. Isto é, nós lançamos o bichinho e eles trabalham na catequese e vão todos contentes para casa em dizer aos pais, olha, e nós fizemos isto, também queremos fazer. São coisas que eles podem efetivamente ir aplicar não só no seu dia da catequese, mas nos dias posteriores e correndo tudo bem na vida deles até ao fim, não é? Porque a catequese é um caminho e nós queremos que eles façam caminho sempre, como cristãos. E na mesma coisa com os jovens e nas escolas, nós lançamos desafios de eles partilharem entre eles, de formarem grupos de partilhas, de darem deles à comunidade, como por exemplo escrever mensagens para partilhar com a comunidade, entre outras atividades. O objetivo é fazer com que estas etapas litúrgicas, a Quaresma e a Páscoa, e também já aconteceu também no Advento e no Natal, tirá-los apenas do ambiente da celebração litúrgica e levá-los para o ambiente de cada um para que aconteça a Quaresma e Páscoa nas casas, nas escolas, na catequese, nas famílias. É esse um dos propósitos do departamento? Efetivamente. Nós não queremos que a Páscoa aconteça só na igreja, não é? E não é só naquele espaço fechado, igreja com em minúsculo, igreja com em maiúsculo. Nós queremos mesmo em todo o lado. E queremos que isto vá para lá das quatro paredes que são o edifício igreja. E queremos que efetivamente a Páscoa aconteça no coração de cada um. E o caminho que nós temos proposto para a Quaresma é efetivamente nós redescobrirmos em nós o verdadeiro sentido e o que é que é para nós a Páscoa. E se calhar alinharmos os astros no caminho verdadeiro que o Senhor quer que nós façamos todos os dias para uma Páscoa verdadeira e vive-la em toda a plenitude e não só o dia de Páscoa em que abrimos a porta da nossa casa para recebermos a benção pascal. Mas todos os dias da nossa vida. Um aspecto curioso que eu também realço nessa vossa proposta de caminhada e já aconteceu também refiro de novo o Advento e o Natal é esta interligação dos tempos. Não há habitualmente no passado nós tínhamos propostas para a Quaresma e a Quaresma parecia a coisa mais importante ou para o Advento e depois esquecíamos um pouco aqueles que são os tempos maiores que é Páscoa de facto e depois da Páscoa o Natal e a Quaresma e o Advento aparecem aqui como tempos de preparação e tu acabaste mesmo de dizer isso falaste-te da Páscoa como centro e importante e a vossa caminhada tem essa ligação de uma tenda despida a uma tenda florida vou usar as palavras mas com o propósito de nos fazer chegar ao Pentecostes ao final da Páscoa à celebração pascal na sua plenitude. É uma preocupação isso não estou enganado ao fazer esta leitura. Não, de todo era uma preocupação. Aliás, este novo molde molde da forma como nós idealizamos a caminhada é diferente agora existe uma equipa fixa fixa? Salvo seja porque há sempre pessoas que podem entrar e tivemos até um elemento recente na equipa mas antes a caminhada era feita com pessoas de cada arcipestado e verificou-se que não era a melhor forma de fazer no sentido de que não era um método de aprendizagem nós não aprendíamos com a caminhada anterior com este grupo e como nós temos um método de avaliação no final de cada caminhada nós então conseguimos ir buscar o melhor da última caminhada e fazer cada vez melhor de encontro aos objetivos e à nossa comunidade paroquial sendo ela como um todo não só não nos singimos somente a Braga porque sabemos que existem também outros locais que também adotam as nossas caminhadas fora da nossa adiocese quer dizer também há outros que procuram exatamente há outros que procuram e até nos vêm solicitar e então já saiu a caminhada já existem novidades nós também queremos adotar ainda nem a caminhada foi lançada para eles saberem como é mas super entusiasmados e isso é muito bom é bom sabermos que a nossa caminhada é muito bem recebida e é aplicada e mandarem-nos fotografias sobre ela então é fantástico e é exatamente isso nós queremos que a caminhada não acabe naquele dia que as pessoas por norma acham que é o auge porque não é não é existe o dia de páscoa mas isto tem um caminho até pentecostes e então nós achamos por bem não deixar esmoronar essa ideia e então viemos realçá-la com a caminhada e então temos dois tempos da caminhada e fazemos o realce dos dois fica já aqui um convite para agarrarem esta caminhada e enviarem sugestões enviarem as vossas fotos acabou a Ana de o dizer que já têm recebido também a todos vós que a partir desta nossa conversa possais sentir a curiosidade de acompanhar a caminhada da quaresma e da páscoa que a nossa arquidiocese propõe a partir do departamento da liturgia fazeis-nos chegar também ao departamento as vossas imagens as vossas fotos os vossos trabalhos e também as vossas sugestões para que no futuro possamos ainda melhorar este trabalho que é feito como é que a Ana chega aqui como é que surgiu o convite e há quanto tempo fazes parte desta equipa eu faço parte desta equipa há aproximadamente dois anos já contribui para quatro caminhadas no total e este convite surgiu por intermédio do padre Vitor um paraco da paróquia de Fafo não onde eu resido porque eu resido na paróquia de São Vicente onde também temos o padre Rui que está na equipa e faz a coordenação de todo o departamento e o padre Vitor precisava de ajuda na parte dele e achou interessante e perguntou se eu tinha disponibilidade e eu disse que sim e ele pronto então olha nós precisamos de fechar isto hoje à noite e eu bem hoje à noite é um bocadíssima da hora mas bora lá pronto como eu tenho sempre um computador à frente porque eu trabalho atrás de um computador foi fácil ajudar e depois acabei por ficar na equipa e tem sido muito bom e este convite surge assim de um momento para o outro há mais ou menos dois anos e o que tens feito nestes dois anos nessas caminhadas é essa a grande tarefa que te é proposta cada ano é empenhada na elaboração das caminhadas sim cada ano estou junta com o resto da equipa para fazer a elaboração das caminhadas por norma tinha o foco da catequese sendo que existem outros elementos que fazem a parte da liturgia a parte dos jovens a parte das famílias e a parte das escolas mas no final acabamos por todos dar ideias a todos e acaba por ser mais cruzado quando surgem ideias da liturgia que não são muitas porque acabam mais por ser a nível de padres mas porque às vezes nós não sabemos onde é que nós podemos ser efetivamente dinamizadores da própria liturgia e afinal nós podemos ser em muitos sítios em muitas etapas da eucaristia mas por exemplo nesta caminhada surgiram-me várias ideias sobre a liturgia e eu fui acrescentando ao nosso trabalho e isso é muito bom e ser bem recebida e as nossas ideias serem bem recebidas Ana, tu falaste há pouco que eras catequista fala-nos dessa tua experiência há quanto tempo és catequista onde és catequista o que é ser catequista? Bem, eu sou catequista estou no terceiro ano estou agora a acompanhar o terceiro ano comecei com eles no primeiro ser catequista é um desafio enorme eu abracei este desafio no final do meu eucaristia depois do padre na missa no final da humilha ter pedido que havia falta de catequistas e tendo em conta a pandemia que estávamos a atravessar era muito mais limitativo o número de catequistas e algo me disse tu tens mesmo que dizer sim a este desafio pronto eu abracei o desafio comecei com 16 crianças hoje tenho 18 num grupo numa paróquia acontece que durante a semana também dou uma mãozinha em São Vicente num outro grupo também do terceiro ano e isto é muito interessante e aproxima-nos ainda mais de Jesus e faz-nos querer conhecer ainda mais e torna-nos falo por mim mais criativa porque tento sempre arranjar atividades dinâmicas para levar e por isso é que é tão fácil para mim na caminhada criar dinâmicas para a catequese estás em FAF é isso? na paróquia de FAF que és catequista? também na paróquia de FAF e na paróquia de São Vicente como é que tu conjugas isso? é o trabalho a família estás num lado e no outro como é que é possível ter essa disponibilidade? é possível se nós quisermos é possível em casa tenho uma boa rede de suporte e todos os sábados me dirijo para a FAF para fazer catequese com os meus pequeninos e depois durante a semana um dia ao final do dia tenho catequese cá no entanto o meu percurso como missão na igreja não fica por aqui porque depois ainda temos o Alfa temos a equipa da renovação pastoral uma pessoa que trabalha em muitos sítios como é que tu vês esta vida da igreja hoje como jovem que és e todos estes desafios que agora também estão presentes através do sínodo e como é que tu vês a igreja? diz-nos um pouco isso a partir de todas estas realidades em que estás envolvida vês a igreja com entusiasmo vês a igreja de um modo mais pessimista como é que tu fazes a leitura da vida da igreja? é um bocadinho complicado fazer esta leitura realmente se eu lá está eu só posso fazer esta leitura voltada para mim o que é que eu leio e focada naquilo que eu acho e naquilo que eu sinto sim, é isto que eu estou a pedir exatamente e para mim a igreja realmente eu vejo com alegria e bastante entusiasmo e tem mesmo muito para dar e para receber e infelizmente à minha volta não vejo isso nos outros olhos jovens que existem não é? e eu tento todos os dias levar mais um bocadinho àquele que acha que está desligado mas vendo bem ele não está e acho que isso também é uma missão nossa o evangelizar de uma maneira ou de outra e eu foco muito nisso e tento sempre dar de mim e levar ao outro todos os dias e estou como dizem lá em casa estás sempre a aceitar mais um desafio estás sempre a aceitar mais outro e tu nunca paras e tu nunca não consigo parar não consigo porque realmente dá energia para viver todos os dias é o levantar de manhã olhar e dizer estou viva estou viva para alguma razão e isso dá-me energia e dá vontade de continuar e espalhar isto e o que gosto tanto de sentir todos os dias aqui está à minha volta Qual é o grande desafio que tu vês da igreja hoje? Se pudesses se te fosse possível definir ou decidir um desafio importante para a igreja abraçar hoje qual é que tu dirias? A igreja tem que abrir as portas aos mais novos desde os jovens às crianças e deixá-los ser aquilo que eles são e não tentar moldá-los a uma imagem que antigamente estava pré-estabelecida para quem estava na igreja tem que ser assim tem que fazer assim não é deixar-se abrir e há criatividade de quem vem porque traz sempre coisas novas podem às vezes ser um bocadinho fora da caixa no início como nós também lançamos nos desafios das caminhadas mas adaptando à realidade de cada um elas podem efetivamente trazer muito valor para a igreja porque é que nós não conseguimos isso? Estou certo que estamos todos de acordo que é necessário acolhermos os jovens e deixarmos os jovens e as crianças serem o que eles são porque é que achas que nós como instituição igreja como comunidades não temos essa capacidade de passar desta expressão à prática no concreto do nosso cotidiano? Porque a mudança é difícil nós apresentarmos uma mudança e por exemplo uma paróquia começar com uma mudança e a mudança tem que ser significativa não é? Não vamos fazer aquela mudança por baixo do tapete que quase não se nota mas aplicar uma mudança que é significativa traz as suas vantagens e desvantagens e hoje em dia nós olhamos muito às desvantagens e é o que é que eles vão pensar relativamente ao que nós estamos a aplicar porque mais ninguém está a fazer isto e o que é que eles vão pensar isto vai ser bem aceito não vai ser mas isso aplica-se em tudo na nossa vida seja na igreja sermos mesmo nós próprios não é? Porque é que hoje vamos fazer uma mudança radical na nossa vida o que é que as pessoas vão pensar e acho que é uma maior entrada Falta coragem é preciso essa coragem de assumirmos a renovação como um caminho certo e deixarmos acontecer isso sem receios que os jovens sejam jovens com a sua criatividade com o seu entusiasmo que façam barulho como diz o Papa como diz o Papa Francisco é isso? Exatamente o Papa Francisco fala muito bem relativamente aos jovens e ele tem toda a razão e eu gosto muito dele e acho que ele vem também para renovar um bocadinho e acho que se nós o ouvirmos e seguirmos as indicações e as deixas dele que vamos trazer bastante mudança à igreja e esta caminhada de Quaresma e da Pásco também nos ajuda a isso também nos deixa espaço para fazermos barulho para perturbarmos no bom sentido a comunidade das famílias os ambientes onde estamos sem dúvida alguma esta caminhada permite isso permite-nos vários desafios que são lançados semana após semana quer os pessoais no tempo da Quaresma quer para fora em missão no tempo da Pásco e se cada um abraçar e na sua criatividade na sua euforia e no seu dinamismo conseguir levar e explorar cada desafio vai ser sem dúvida muito bom também nos trazes outras atividades que o departamento da liturgia faz ou promove ao longo do ano queres nos falar de alguns deles para também sensibilizarmos à participação daqueles que nos acompanham e perceberem que o departamento da liturgia não faz apenas só este aspecto das caminhadas que tem uma grande visibilidade mas há todo um outro trabalho e para este ano pastoral que está já a acontecer fala-nos de algumas de outras atividades que o departamento também propõe pronto por exemplo no mês de janeiro nós tivemos o encontro arquidiocesano dos ministros das palavras que foram destinados aos leitores aos salmistas e aos abdominores e depois tivemos também agora no último fim de semana em fevereiro uma formação para os repórteres de imagem e as agências funerárias depois vamos ter então em maio a participação arquidiocesana na peregrinação nacional dos acólitos o encontro arquidiocesano de acólitos a acontecer em julho a formação para cuidadores das igrejas que vai também ser em outubro e por fim vamos ter a formação inicial e nomeação dos ministros extraordinários da comunhão posteriormente em novembro para participarmos nessas atividades o que é que precisamos fazer entrar em contacto com o departamento para perceber mais informações estão acessíveis depois na página sim na página vai estar tudo acessível a seu tempo vai ser disponibilizada a informação quando requerer inscrição vai estar disponibilizado atempadamente o formulário para os interessados poderem fazer as suas inscrições e qualquer dúvida qualquer questão também podem contactar o departamento essa atividade com os acólitos mais ou menos em que consiste? é ir a Fátima participar ou a outro encontro com os acólitos? a parte dos acólitos é participar podem participar a nível nacional é isso? sim, é uma peregrinação nacional estava só aqui a confirmar ela vai ser em Fátima e é acompanhar vai ser a deslocação até lá e depois lá vai haver todo o encontro com todas as atividades que vão estar programadas e o programa depois vai ser disponibilizado há depois também a formação com os ministros extraordinários da comunhão mais lá para o final do ano também para aqueles que vão ser nomeados pela primeira vez exatamente e que será este ano em novembro e para isso é necessário que as paróquias indiquem e que depois façam toda essa inscrição e essa participação exatamente para esse evento vai ser uma preparação muito antes em que as próprias paróquias vão ter que reunir toda a informação para disponibilizar e para tudo ser feito atempadamente até porque o encontro é mais do que um dia sendo que no primeiro dia creio que seja só à noite o encontro online e depois os outros dois dias vai ser o presencial e depois vai ter todas as cerimónias que estão envolvidas neste evento tens os nomes desta atividade da caminhada da Quaresma e da Páscoa podes nos dizer as temáticas de cada uma da Quaresma e da Páscoa as temáticas os títulos de cada um destes momentos na Quaresma temos o Descobre a Tua Tenda onde as perguntas para ajudar a fazer um caminho de interioridade à descoberta de si próprio onde nós fazemos questões como por exemplo quais as tuas tentações quais os teus preconceitos quais as tuas preocupações ou até quais os teus silêncios depois na Páscoa onde nós teremos ou pequenas tendas ou setas a indicar o caminho com as direções para quais o itinerário se no dá-la ponta temos por exemplo a seta para a comunidade a seta para o amor para a vida o serviço e o importante para a missão que acaba por englobar tudo Muito obrigado por nos ajudares a compreender esta proposta que a nossa Arquidiocese tem para este tempo da Quaresma e da Páscoa para nos ajudar a vivermos estes tempos litúrgicos em casa em família na escola no ambiente da catequese no ambiente da própria comunidade e assim podermos também viver com mais intensidade cada um destes tempos obrigado Ana pela tua participação neste episódio e por nos ajudares a compreender melhor mas não vamos ainda terminar vamos conversar um pouco mais sobre esta experiência de renovação da igreja que me parece também importante porque tu falaste aí de repente eu ouvi-te dizer que tu também estavas empenhada no percurso alfa e na renovação pastoral da paróquia o que é que tu achas que nós precisamos de fazer nas nossas comunidades o que é que está a acontecer na tua comunidade que te está a trazer esse entusiasmo bem a primeira parte foi o convite aberto que me foi feito portanto eu só estava inserida na comunidade como catequista foi assim o meu primeiro passo e eu acho que o facto de ser uma pessoa que gosto muito de falar e gosto de estar envolvida nas coisas fez com que chamasse a atenção das equipas que já existiam e disseram uma pessoa excelente para irmos buscar para partilhar ideias e o facto de nos ouvirem e estarem receptivos a novas ideias e a novas propostas faz com que o nosso entusiasmo pela igreja aumente porque os jovens hoje em dia o que dizem é que a igreja não quer saber deles que ninguém os ouve que ninguém os quer dentro da igreja a serem com exatamente como eles são mas isso é possível basta eles simplesmente abrirem a porta e entrarem se a igreja assim o permitir eu acho que sim dá espaço para todos e é isso que me dá o alento e a força de estar envolvida em todas as atividades e em todas as equipas e dar o melhor de mim mas o que é isso da renovação o que é isso do alfa e dessa renovação explica-nos um pouco mais como é que tu estás envolvida nisso que percursos são esses que propostas são essas que estão a acontecer sem revelar os grandes segredos que sejam próprios da comunidade mas para despertar também entusiasmo noutras comunidades noutras pessoas que nos estejam a acompanhar o que é que está a acontecer na vossa paróquia a esse propósito ora portanto o alfa foi outro convite feito assim um bocadinho em cima do joelho o Padre António viu que era uma excelente oportunidade para nós como grupo de renovação pastoral que estávamos a iniciar na nossa paróquia incluirmos-nos num percurso alfa e sabíamos que ia acontecer aqui em Braga numa paróquia vizinha a paróquia de São Vítor e então foi feito um convite praticamente de uma semana para a outra para nós inscrevermos-nos e fazermos então o percurso alfa e durante 12 semanas lá viemos nós todos os sábados à noite depois da Eucaristia vínhamos fazíamos a sessão do grupo alfa e voltávamos então para a FAF e só este percurso já é extremamente renovador em nós se nós o conseguirmos replicar noutras pessoas melhor ainda então foi isso a Ana antes do percurso alfa e depois do percurso alfa é diferente a esta Ana que está aqui diante de mim é muito diferente o que é que acontece para fazer essa diferença? é participar num curso alfa e descobrir sem dúvida alguma é toda a dinâmica que é oferecida nessa formação nessa não vamos chamar uma formação mas nessa caminhada conjunta é tudo tudo faz acontecer algo de novo dentro de nós? faz acontecer muita coisa dentro de nós desde as pessoas que nós conhecemos desde as coisas que partilham connosco desde aquilo que nos oferecem todos os dias desde o primeiro minuto em que nós entramos por uma porta é completamente diferente e renova-nos e faz-nos ser outra pessoa completamente diferente é um caminho para nós renovarmos as nossas comunidades propostas desse género semelhantes o alfa ou semelhantes ao alfa achas que é um bom caminho? é um bom caminho de partida sim sem dúvida podemos começar por aí e depois existem muitos outros caminhos que também podemos certamente tomar para uma boa renovação pastoral e na tua comunidade isso está a acontecer? e na minha comunidade está a acontecer portanto o FAF também terminou recentemente o primeiro alfa já tem o segundo à vista e trouxe muitos frutos e bons frutos na nossa comunidade a comunidade está a viver um tempo forte de renovação e isso é possível fazer acontecer em toda a igreja um tempo de renovação leva ao seu tempo não é uma coisa que nós vejamos de um momento para o outro portanto nós estamos a iniciar um tempo de renovação e eu acho que sim toda a igreja pode ter este tempo de renovação se assim o entender e se fizer por isso um último desafio que queiras lançar ou um sonho que nos queiras deixar para encerrarmos esta nossa conversa o que é que nos queres dizer a terminar qual seria o teu sonho para a igreja ou um desafio que queiras lançar para a igreja um sonho era nós sermos efetivamente todos unidos dentro da igreja e onde reinasse o amor e nada mais importasse muito obrigado Ana pela tua disponibilidade uma vez mais por todo o teu entusiasmo também em partilhares connosco a tua vida tão dinâmica dentro da igreja quer seja ao nível local na paróquia quer também ao nível de o cesano no departamento arquitectano para a liturgia e parabéns pelas vossas propostas por todas as caminhadas que tendes realizado e que ajudam as comunidades e as pessoas em geral também a viverem mais intensamente os tempos litúrgicos obrigado obrigado também a todos vós que nos acompanhais até à próxima semana se Deus quiser se Deus quiser